O que eu tenho? Soi no lugar É melhor atender Eu não vou esperar Eu não vou esperar Eu não vou esperar Eu vou esperar Eu vou esperar Me confiante para fazer o mal Vai ganhar na minha mão Eu consigo ver o amor Pânico chegando Pânico chegando Como um filme de convosco Dos assassinos Eles no Brasil Precisam de motivos